Alex Cavalcante, o Alex Mochila, ele está lá no Hospital Regional do Câncer, em Passos. Ele vai conversar com o psicólogo da pediatria lá do hospital, o Leonardo Maia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Paulo Rezende. Boa tarde, Ricardo Priggs. Boa tarde. A todos os ouvintes que nos acompanham pelo 100.3 da Onda Oeste, Pui e toda a região também. A todos aqueles que nos acompanham pelas nossas multiplataformas. Boa tarde também ao Atos, que é paciente aqui da pediatria e está nos acompanhando aqui de camarote. Boa tarde a todos vocês. Hoje, a gente está trazendo para o pessoal de casa uma reportagem muito bacana. Todo mundo sabe que essa semana, os pôsteres do filme da APARB foram divulgados e acabaram viralizando nas redes sociais, gerando vários memes e versões com várias celebridades na internet. E o pessoal aqui do Hospital Regional do Câncer, isso é uma sacada muito inteligente. E fizeram esses memes também, né? Com os pacientes com três crianças. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essas crianças. Mas antes da gente falar com o Leonardo, com o nosso psicólogo aqui, depois as pessoas de casa entendam. Quando uma criança diagnosticada com câncer, ela enfrenta uma jornada difícil, tanto em termos físicos quanto emocionais. A humanização, a comunicação, lógico, pode ajudar a tornar essa jornada menos assustadora e um pouco mais humana. E é exatamente isso que eles fazem aqui no Hospital do Câncer. E eu vou falar com uma das pessoas que é responsável por isso, que é o psicólogo, o grande Leonardo Maia. Leonardo, que missão, hein? Me fale de onde surgiu essa ideia. Como que aconteceu? Vocês viram nas redes sociais a questão da bar? Poxa, vamos fazer isso com as crianças. E viralizou, né? A região toda, como é que a gente não surgiu essa ideia. Foi uma iniciativa do pessoal da comunicação aqui do hospital. A gente já tem várias áreas de humanização, várias atividades dentro do hospital que a gente já faz. Mas essa foi uma iniciativa do pessoal da comunicação. Então, vamos selecionar uma das crianças para poder fazer essa atividade. Logo de imediato, elas aceitaram, toparam e estão achando o máximo, né? Agora há pouco ainda brinquei com uma delas. Tem que ter a princesa, tem que ter a boneca aqui do hospital. A Ana, né? Foi uma das crianças. Maravilha. Daqui a pouco a gente vai mostrar para a escola de casa uma foto da Ana. Leonardo, quantas crianças que são atendidas aqui mensalmente no Hospital Regional do Câncer? Hoje a gente tem um número de 43 crianças que estão em tratamento ativo. Tratamento ativo é que estão aqui frequentemente, todas as semanas, ao longo do mês. Mas em atividade, em acompanhamento, a gente tem mais de 200 crianças. E é um trabalho muito bonito que vocês fazem, né? Que envolve muitos profissionais. E fale dessas experiências. Até porque eu queria fazer o seguinte. Você tem uma missão que é muito bonita, que é psicólogo, né? A gente pode falar da comunicação, pode falar do médico. Todas essas funções são grandes. Toda a profissão, ela é extremamente importante para o Hospital Regional do Câncer. Mas você é um psicólogo e você cuida da saúde emocional dessas pessoas. Mas não se você também é um ser humano. Não fale dessa própria experiência. Eu falo que ser psicólogo não me isenta de sentir, de viver as minhas emoções, né? Assim como a questão do próprio mútuo, que a gente passa por qualquer paciente aqui no hospital. A equipe toda vivencia isso. E enquanto psicólogo, eu também. Mas mais do que isso, é eu poder conseguir ter a certeza de que o trabalho está sendo em crédito. Que o feedback das crianças chega de forma muito imediata, né? Então, nossa, que bom que eu posso estar no hospital. Que bom que eu posso estar lá no hospital. Então, isso me traz uma satisfação muito grande. Eu consigo entender que, olha, acho que é o que o meu trabalho precisa. O Hospital do Câncer, ele precisa da contribuição das pessoas, né? Não dá para você manter uma instituição do tamanho dessa. Qual a importância que ela tem para a região, para o país, com recursos públicos, né? Por isso, tem muitas campanhas. É importante que as pessoas tenham essa conscientização de poder ajudar o hospital do Câncer. De certa forma, você está ajudando até alguém próximo de você ou até você mesmo. Isso é extremamente importante. Uma vez que a gente tem aqui no hospital um serviço que não nega atendimento a nenhum paciente que precisa. Uma vez que esse paciente chega até o hospital e ele chega pela forma adequada, né? Pela Secretaria de Saúde dos municípios, a gente tem aqui um espaço para poder apoiá-lo. Então, se a gente olhar na região, aí fora, São Paulo, Lúcia, são centros muito grandes, existe uma fila de espera para apoiá-lo. Aqui no hospital, a gente não tem isso ainda. Então, todo paciente que chega e que tem necessidade, a gente vai atender ele. A gente vai acolher e iniciar o tratamento. A gente falava de algo muito delicado, nos professores aqui em off, sobre a questão da cura, né? A cura através da medicina, através da ciência, mas também a cura através da fé. O que a psicologia pode falar em relação à fé para o paciente ancológico? A fé faz parte da cura. Uma vez que o paciente traz para a gente, olha, eu acredito em Deus, ou é uma minha fé, é aquilo que vai me proporcionar a caminhada. Então, a pessoa precisa se sentir esperança. Ela precisa se sentir um bem certo. E muitas vezes, os pacientes, pela simplicidade, ou por aquilo que eles já experimentaram ao longo da vida, a fé é o que motiva eles a estarem aqui, tratamento menor ou fácil, fazer uma medicação fazer um procedimento é extremamente invasivo doloroso, é traumatizante muitas vezes, mas quando eles falam, eu acredito que Deus vai me permitir ficar bem, e isso através da medicina, através do dia é o que motiva, que faz eles caminhar vai dar certo, eu quero falar agora com o Edgar, o pessoal do estúdio, o Paulo alguém aí do estúdio tem alguma pergunta para fazer aqui para o nosso pessoal, o Leonardo o Alex eu quero fazer uma consideração aqui, primeiramente, parabenizar a Santa Casa de Passos e o Hospital Regional do Câncer de Passos, por essa iniciativa uma maneira diferente de tratar a doença né levando a autoestima dessas crianças, ao promover a participação delas nessa campanha que está acontecendo em todo o Brasil do lançamento do filme da Barbie e elas sendo ali protagonistas né, aparecendo no design que foi elaborado para a campanha então isso aumenta a autoestima da criança da família é uma forma de amenizar o sofrimento né, até de certa forma o preconceito em relação a isso então é muito interessante muito inteligente essa campanha feita parabéns aí o Hospital do Câncer é somente isso mesmo Alex, é parabenizar aí o pessoal pela essa iniciativa né, que realmente essa a autoestima da criança estando em alta essa fé da criança renovada isso com certeza vai ser um fator de sucesso muito grande na sua recuperação né eu vou pedir o pessoal da técnica aí o Daniel Amorim o Jonatas Tavares para colocar a imagem das três crianças que fizeram parte da campanha aqui e eu vou pedir a ajuda do Lucas para o Luiz para ele ir identificando quem são elas tem aí no caixa? tem sim dá para pôr na tela? tem e vai falando das crianças? essa é o A uma gracinha ela muito comunicativa uma criança muito especial está em tratamento com a gente tem quase um ano né e aí está em uma fase bem tranquila agora do tratamento então agora a gente vai acompanhar a próxima arte aí do Hospital do Câncer da Barbie quem é a próxima? esse é o essa é a Maria Clara famosa também ela teve recente no jogo da Ana Castela tomou uma repercussão grande nas redes sociais dela ela conseguiu conhecer muito o plano da Ana Castela e a Maria Clara ela é de onde? a Maria Clara é de nova resenha de senhor Mourão bacana está aí a Maria Clara linda né e mais a última quem é? vamos ver se a gente tem o pessoal da técnica que vai colocar para a gente o último plano dessa campanha sensacional promovido pelo pessoal da comunicação aqui do Hospital Regional do Câncer essa é a Ana ela está aqui internada hoje com a gente é uma criança também muito especial muito gracinha estava falando com ela agora há pouco sobre o quarto dela ser uma das bonecas aqui do hospital é muito querida uma adolescente são anjos né Edgar muito obrigado a você muito obrigado também ao Paulo a gente vai continuar por aqui vamos continuar produzindo mais conteúdo para o jornal de segunda-feira trazendo uma matéria muito especial sobre como é o dia-a-dia aqui na pediatria Leonardo muito obrigado a você por fazer alguma consideração alguma informação eu acho que muitas mãos estariam atentos aos vídeos né para poder identificar muito antes qualquer sintoma a gente fala muito sobre prevenção de diagnóstico precoce também que é isso que facilita muitas vezes o tratamento então observar a criança com mancha roxa caroço pelo corpo se mudou o padrão de comportamento está mais quieta mais cansada tudo isso é um indicativo de levar ao pediatra não necessariamente que seja de fato o câncer mas que tenha essa atenção esse cuidado se identificar logo no início a gente consegue um sucesso muito maior no tratamento é porque tem até profissionais da medicina que apostam até em 100% da coisa que foi precoce isso é uma realidade desde que se inicie o quanto antes uma vez que o diagnóstico já está atrasado pode ser que as finanças de cultura sejam menores Leonardo muito obrigado a Onda Oeste continua à disposição sempre para o Dr. Regional do Câncer obrigado por ter disposição está certo a você de casa que nos acompanha pela Onda Oeste nós voltamos na segunda-feira Edgar uma ótima quinta-feira para você Paulo uma ótima quinta-feira para você para todo o pessoal que nos acompanha pela Onda Oeste nessa foi a entrevista com o psicólogo que ele foi com o pessoal que ele é comunicação o Lucas o Luiz o Marcelo o pessoal da Santa Casa que viajou se nós pudéssemos fazer com essa possibilidade para a Onda Oeste esse bate-papo aqui com o psicólogo com você e no estúdio muito legal um grande abraço Alex deseja aí transmito o nosso abraço também para todo o pessoal aí do Hospital do Câncer muito obrigado pelas suas informações e parabéns pelo trabalho aí